Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras e assessores. Boa tarde, deputado Luiz. Boa tarde, Kinoploch, Alana, Alexandre Freitas, Anderson Alexandre, Anderson Moraes, Bebeto, Coronel Jairo, Dionísio Lins, Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Está lindíssimo de vermelho. Obrigado. Deu d'alto. Vamos à pauta. Anuncio. Sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2022, redação final assim emendada. Indicação legislativa 593 de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude de falecimento de um dos cônjuges e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. É indicação, é publicação. Está certo. Em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei 65.219, de autoria do deputado Brazão, que obriga as farmácias situadas no estado do Rio de Janeiro a manter a disposição dos consumidores com pêndio de bulas de medicamentos. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de saúde favorável, defesa do consumidor favorável, economia, indústria e comércio favorável com emendas. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Jair Bittencourt, Fábio Silva e Renan Ferreirinha. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de saúde, defesa do consumidor, de economia, indústria e comércio, à emenda de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, deputado André Siciliano, seguramente, Vossa Excelência, em atitude votiva, ao dia 29 de setembro, dia de hoje, botou um paletó vermelho, com uma gravata vermelha, porque hoje é dia dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Então, seguramente, Vossa Excelência está homenageando os arcanjos, que faziam parte das milícias divinas do bem. dito isso, senhor presidente. Projeto de lei 65, de 19, de autoria do deputado brasão, que obriga as farmácias situadas no Estado do Rio de Janeiro a manter a disposição dos consumidores com pêndio de bulas de medicamentos. O projeto recebeu em plenário uma emenda do deputado Alexandre Freitas e da Comissão de Economia, duas emendas. O parecer da CCJ é favorável à emenda 2 da Comissão de Economia, favorável com subemenda à emenda 1 da Comissão de Economia, prejudicada à emenda 1 de plenário pela aprovação da emenda 1 da Comissão de Economia, concluindo por substitutivo. É o parecer, senhor presidente? Não tem emenda, não? Não, já é a segunda, desculpe. Então, solicitando a Vossa Excelência dar ao substitutivo forma final de redação. Obrigado, Luiz. Pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Boa tarde, senhor presidente. Está lindo de morrer. Boa tarde, plenário. Boa tarde, funcionários. Dando parecer pela Comissão de Saúde, comissão da deputada Marta Rocha, ao projeto de Lei 65, de 2019, do deputado Brazão. Projeto, como disse o deputado Luiz Paulo, prevê que as farmácias e as drogarias devem manterem suas dependências em local visível com pêndio de bulas dos medicamentos dispostos na farmácia. A emenda do plenário do deputado Alexandre Fleitas, que foi incorporada, porque já tinha uma emenda da comissão, da CCJ, ela previa a possibilidade de utilização de um bulário eletrônico. Então, atualmente, inclusive a Anvisa já possui um sistema virtual denominado bulário eletrônico, que fornece a bula de todos os medicamentos aprovados pelas farmácias. Por tal razão, eu sigo o parecer da CCJ aqui na Comissão de Saúde. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado... Presidência designa relator especial, deputado subtenente Bernardo. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro, presidência designa relator, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só para quebrar um pouco, eu fui cumprimentar aqui a nossa Rejane, que está... está mais para Juma do que para Marroá. E aí o nosso querido Samuel Malafaia, que eu não sabia dessa vertente dele irônica, o Mink tinha acabado de chegar, e ele falou, chegou o velho do Rio. Senhor presidente, no mérito favorável. Ficar acompanhando, parecendo a CCJ. Existe um peixe, Luiz, existe um peixe chamado jandiar. É um peixe de couro, de fundo, e a pele dele é aquela cor ali, é desse tanto aí. parece... Como é o nome? Jandiar. Deputado, com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 2845, de 2017, da autoria da deputada enfermeira Rejane, dos deputados, enfermeira Rejane e deputado Zaqueu Teixeira, que dispõe sobre a informação ao consumidor da opção pelo uso do boleto pela internet por mensagem de celular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer a emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, Defesa do Consumidor, favorável, de Economia e Indústria e Comércio, favorável, relatores, deputado Carlos Mink, Zeidã e Célia Jordão. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Deputado Luiz. Ué, presidente. Perdão. Não é emenda. Eu, na verdade, o substitutivo foi do projeto anterior, está certo? A presidência chama os trabalhos à ordem. Vamos votar a emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Em primeira discussão, projeto de lei 5.2.2.3 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituído no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia da Bossa Nova. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade e de cultura favorável. Relatores, deputados Marcos Miller e Chiquinho da Mangueira. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira, retornam em segunda. Já, já. Em discussão única, projeto de resolução 10.85 de 22, de autoria do deputado Flávio Serafini, que concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Amilcar Brun Barbosa, professor de pesquisador da Fundação de Apoio à Escola Técnica, pela sua relevante contribuição para o desenvolvimento científico do Estado do Rio de Janeiro. Parecido à Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 12.17, de 22, da autoria do deputado Léo Vieira, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Ricardo Soares Pereira, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecido à Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 12.30, de 22, de autoria do deputado Márcio Pacheco, concede a medalha tiradente, seu respectivo diploma, ao contraalmirante Adriano Marcelino Batista, parecido à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução número 3.84, 4 de 22, de autoria dos deputados André Ciliano e Samuel Malafaia, concede a medalha tiradente, respectivo diploma, ao tenente brigadeiro do ar, João Tadeu Fiorentino, parecido à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Tiago Pampolha. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa 549, de 22, de autoria, deputada Mônica Francisca, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro um envio de mensagem, dispondo sobre a adoção de medidas visando a destinação de imóveis públicos para a construção de moradia popular para as vítimas da tragédia ambiental no município de Petrópolis. Aparecida a Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação originária, em primeira discussão, projeto de lei 5798, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o treinamento e a capacitação dos profissionais que realizam o atendimento direto às pessoas com transtorno de espectro autistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Penedem de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de saúde, de servidores públicos, de economia e de comércio e de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5798, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o treinamento e a capacitação dos profissionais que realizam o atendimento direto às pessoas com transtorno de espectro autista, até no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da CCJ é pela constitucionalidade com cinco emendas, cinco não, desculpe, quatro emendas modificativas, uma emenda supressiva e mais uma emenda modificativa. Então, parecer é pela constitucionalidade com seis emendas. Pela comissão da pessoa com deficiência, a presidência designa, relatora especial, deputada Jandiar, Onça, enfermeira Rejane. Presidente, pela comissão de deficiência, designada pelo presidente, parecer acompanha o parecer da CCJ. Comissão de saúde, deputada enfermeira Rejane. Primeiro, eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha por um projeto de inclusão social que é muito importante no nosso Estado. O projeto prevê a presença de um profissional, que ele seja treinado e seja capacitado para atender as pessoas com esse transtorno, que são as pessoas autistas, em todos os locais de atendimento ao público, inclusive os órgãos públicos, escolas, as clínicas de saúde, os laboratórios, consultórios, restaurantes, hotéis, rodoviárias, e também no embarque e no desembarque, não só na rodoviária, mas também no aeroporto. Então, esse projeto é fundamental. O parecer da comissão de saúde no mérito, ele é favorável ao projeto. Pela comissão de servidores públicos, a presidência designa relatora, deputada enfermeira Rejane. Jandia. Só dá eu, é? Hoje é? Presidente, parecer acompanha o CCJ. Pela comissão de economia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, no mérito, o parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, eu voto favorável. Questão de ordem, presidente. Eu acho que eu me enganei, a CCJ não deu parecer concluindo por substitutivo, não. Então, parecer da minha comissão, que eu dei a DOC aqui, é apenas no mérito favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio em discussão o único projeto de resolução 1442-22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao senhor Gabriel Oliveira Davi, pedindo de pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas. Presidência designa, relator, deputado, subtenente Bernardo. Favorável. O parecer emitido em discussão. Para discutir, deputado Alexandre Quirnapló. Presidente, eu só queria parabenizar o autor, o deputado Rodrigo Amorim, pela medalha. Lamentar que ele não me deu essa proposição para eu assinar, porque seria de grande valia assinar também essa proposição para o nosso querido Gabriel Davi, Gabrielzinho, que tem feito tanto pelo Rio de Janeiro, no entretenimento, aliás, num estado que é tão difícil investir nessa área, poucos conseguem, o Gabriel tem sido uma referência para a gente, então dizer que é louvável essa medalha, e já vou consignar meu voto favorável. Obrigado, presidente. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Presidente, gostaria de consignar o voto contrário da bancada do PSOL. PSOL, contrário. A bancada do PSB, contrário. PSB, contrário. E também consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 1384, por favor. Ok, 1384, abstenção, pessoal. Deputado da Enfermeira, Regiane, abstenção. Projeto de Resolução 1450, de 22, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, concede o prêmio Ananeri da Saúde à senhora Maria Célia Vasconcelos. Vasconcelos. Deputado Luiz Paulo, abstenção, no projeto 1442. De novo. Projeto de Resolução 1450, de 22, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, concede o prêmio Ananeri da Saúde à senhora Maria Célia Vasconcelos, PUC. Dependendo de pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir pareceres pela comissão, deputado, subtenente Bernard. Acompanhe o seu sejunte. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Declaração de voto ao final. Para a declaração de voto, deputado Valdeque Carneiro, antes, porém, há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. projetos de lei nº 758, de 2019, projetos de lei nº 5839, de 22, projeto de lei 6065, de 22. Deputado Samuel Malafaia, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 6258, de 22, nº 6259, de 22, nº 6260, de 22, nº 6261, de 22, nº 6262, de 22. Deputada Vermeira Rejane, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Agora sim, para a declaração de voto, deputado Valdeque Carneiro. Presidente André Ciliano, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência por esse traje de hoje. Não sei se é uma alusão aos três arcanjos, cuja data é celebrada hoje, São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Eu estive, inclusive, mais cedo, em Niterói, numa missa muito popular, André, celebrada pelo padre João Cláudio, no bairro de Fátima, que é a missa em homenagem a São Miguel Arcanjo. Portanto, fazer menção, fazendo essa graça com o seu blazer vermelho e a sua gravata, mas lembrar os três arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel, cuja data se comemora hoje. Eu quero cumprimentar aqui ao microfone o padre João Cláudio. Quem cantou na missa hoje, cantou e tocou, foi o Fred Pacheco, estava lá conosco, tocando, que é um grande artista, é irmão do Márcio Pacheco, irmão gêmeo. Aliás, muitas pessoas na igreja achavam que era o Márcio, gerando aquela confusão de sempre, mas fazer aqui esse registro. E o padre João Cláudio também, que é o nosso paro, que é um intelectual também, estudioso da história canônica, enfim, então, fazer essa primeira menção, André. Depois eu queria agradecer também a V. Exª pela inclusão na pauta de hoje desse projeto de resolução, que foi pedido por mim de última hora, e eu agradeço por ter colocado na pauta. E quero falar sobre a Maria Célia Vasconcelos, esse é o principal motivo da declaração de voto. Nós todos sabemos que o Rio de Janeiro, e estou vendo aqui a nossa Fabiane Gil, presente à mesa, que conhece o tema da saúde pública. O Rio de Janeiro é um estado que foi muito importante para o processo de formulação do Sistema Único de Saúde. O SUS, que é filho direto da Constituição de 88, teve no Rio de Janeiro um grupo de homens e mulheres absolutamente capacitados, abnegados e comprometidos com a saúde pública, e que também começaram a implantar no Rio de Janeiro a lógica da saúde da família. Maria Célia foi quem implantou em Niterói o programa Médico de Família, depois de uma experiência que ela vivenciou em Cuba, esteve em Cuba, aprendeu como funcionava o programa cubano, que é matriz para o programa brasileiro, e Niterói foi pioneira e deu origem ao programa de saúde da família, o PSF, em escala nacional. Mas tem uma escola sanitarista no Rio de Janeiro, com nomes como Sérgio Arouca, José Noronha, Lúcia Souto, e a própria Maria Célia Vasconcelos, entre outros e outras, não vou aqui fazer uma listagem exaltiva. E a Maria Célia se destaca, ela, André, que tem formação, inclusive, na área de assistência social, em serviço social, ela não é médica de formação, mas virou uma referência quando se trata de discutir políticas públicas de saúde, como se trata de discutir o SUS, programas de saúde da família. Maria Célia foi secretária de saúde em Niterói, foi secretária executiva também da cidade, foi secretária de saúde em Belfor Roxo, enfim, teve uma participação também destacada na gestão da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado. Enfim, então, quero aqui ressaltar esse grande nome da vida pública de Niterói e do Rio de Janeiro, essa mulher comunista, de origem na luta, companheira, Regiane, companheira da Longa Marcha, companheira da Longa Marcha, identificada com grandes quadros da luta pelas liberdades democráticas em Niterói, ela também foi perseguida, como sua família, como a grande educadora de Niterói que morreu recentemente, a professora Maria Felizberta Trindade, Maria Célia, é um dos grandes vultos da saúde pública, da política pública, e da defesa da democracia e da resistência à ditadura. Portanto, Maria Célia Vasconcelos, agradeço pela amizade que vem me confiando há tantos anos, pela experiência, pelos ensinamentos, que desfruto da convivência com ela e agradeço também à Assembleia Legislativa por hoje concedendo à Maria Célia esta mais alta comenda da área da saúde, que é o prêmio Ananeri. Obrigado. Ok, parabéns, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Samuel Malafaia. Presidente Colorido, eu quero parabenizar o senhor pelos seus atos aqui, a sua condução muito sábia nesta casa e dizer que o senhor deve ter pensado que a mistura dessas cores dá a cor do meu partido, do PL. Então, eu me sinto, porque se não fosse o senhor, eu só tinha um azul aqui, agora a gente está representando aqui um grande partido. Muito obrigado. E quero desejar a meus colegas todos muito boa sorte, que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa voltar, se Deus quiser. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada, deputado. Samuel Tosse. Sim, senhor presidente. Boa tarde, deputado Anderson. Tudo bem. Tem a possibilidade de eu registrar meu voto contrário ainda sobre o PL 65? A sessão está aberta. Qual é o PR? 65 barra 19. Presidente, se eu não pela ordem, bem rapidinho. PL 6519, deputado Anderson Moraes, voto contrário. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Anderson. Deputada Mônica Francisco. Então, só para agradecer a Casa a aprovação dessa semana do projeto de resolução que homenageia o Gerson King Combo pós-mortem, celebrar aí essa figura tão importante que Vossa Excelência e tanta gente conhece tão bem, coreógrafo, artista, um dos nossos grandes ativistas da causa negra, que fez isso muito bem através das artes, da música, da dança. Então, só celebrar aí essa luta e essa homenagem póstuma que a família está super feliz, super agradecida por essa homenagem. Então, agradecer a Casa, não tive oportunidade de declarar no dia, mas estou aqui só agradecendo ao plenário dessa Casa e Vossa Excelência também pela condução, pela aprovação dessa tão singela homenagem. Ok. Uma palavra, deputada, enfermeira Rejane. Presidente, eu queria também agradecer essa Casa, em especial, Vossa Excelência, pela aprovação dessa lei aqui dentro da Casa, o PL 2845, é um PL de 2017, mas ele é fruto de diversas reclamações da população que não têm acesso ao boleto. O boleto passou a não mais chegar na casa das pessoas para que as pessoas pudessem efetuar o pagamento da sua conta de luz, da sua... ou de diversos boletos, de gás, de luz e outros, e eles só chegavam através de e-mail. tem pessoas que nem acesso têm a um computador. Então, é necessário que o boleto volte a chegar através do correio, via impressa. E isso também fortalece uma das principais empresas no nosso país, que é o correio. o correio é fundamental. Nós não podemos diminuir a atividade do correio, a atividade dos carteiros, porque isso diminui também a frente de trabalho que o nosso país tanto precisa, que é colocar pessoas nessa frente de trabalho. Então, esse PL, ele tem esse objetivo, manter a manutenção dos empregos, fortalecer a empresa Correios e fortalecer essa reivindicação da população que não tem acesso a computador e que precisa cumprir com as suas obrigações, que é pagar suas contas em dia. Então, parabéns à casa, obrigado, presidente democrático, sempre, lindo de vermelho, cada vez mais lindo e se eu fosse o senhor, eu viria todo dia de vermelho, que é uma cor maravilhosa. Já tem até figurinha, já. Está lindo, hein, presidente? Fica mais bronzeadinho, está lindo de vermelho. Já tem até meme, já está até no jornal, já recebi aqui até uma coluna do nosso amigo Ricardo Bruno. deputado Valdeck, a presidência convida a vossa excelência para estar por favor aqui. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência deseja a todas e todos um bom final de semana, uma eleição para os nossos, para as nossas deputadas e deputadas com tranquilidade, com muita paz e muitos votos. que foram os últimos anos muito profícuos em relação ao Parlamento Estadual, sem dúvida, onde nós construímos algumas saídas especiais dessas crises que nós vivemos, tanto econômica como política. Então, desejo aqui tudo de melhor para cada um aqui, no fundo do meu coração, que Deus possa continuar abençoando a todas e todos. Obrigado. Nada mais a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador de escrita, nobre deputado Luiz Paulo. Obrigado. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, que substitui no expediente final o nosso presidente titular André Siciliano, que vai marcar a época aqui na sua presidência dessa casa, pela produtividade que teve e ainda tem o parlamento fluminense, porque esse mandato se estenderá até 1º de fevereiro de 2023, e que hoje quebrou a rotina. E eu imaginava que ele viesse de terno branco com gravata vermelha, porque aí estaria homenageando o Zé Pilintra. Mas quis ele homenagear os nossos arcanjos, porque é um estudioso da hierarquia dos anjos e não quis homenagear nem anjo, quis homenagear os arcanjos. Dito isso, senhor presidente, vamos aqui ao tema central do expediente final. Antes, saudando as telespectadoras e os telespectadores que nos assistem na TV Alerja, e a senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, chuvas torreciais caem pela cidade e pelo estado do Rio de Janeiro, com a perspectiva de se estender até o dia das eleições. Acabei de ver na internet que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, editará um decreto amanhã a favor da democracia e das eleições livres, liberando o pagamento das passagens no sistema de transporte municipal, isto é, nos ônibus municipais e no BRT. Não sei se o governador Cláudio Castro fará o mesmo em relação aos transportes metroviário, ferroviário e o transporte hidroviário. Acho que quanto mais facilidade de locomoção tiver a população fluminense para ir às urnas, melhor. Principalmente se o tempo estiver chuvoso, porque dificulta mais os deslocamentos. E a abstenção não é boa para a democracia. Quanto mais a população for às urnas, mais, no meu entendimento, melhor. Quanto maior a participação popular, maior é a festa da democracia. E espero, Sr. Presidente Valdeque Carneiro, que no domingo nós tenhamos, de fato, uma festa da democracia. Que as eleições se realizem com respeito, com dignidade, com fidalguia e sem nenhum ato de violência ou de obstrução de qualquer segmento da população, ir às urnas. Então, esse é o meu desejo. Ser eu, que não é algo muito fácil, porque, pelo menos, 50% da área territorial da cidade e da região metropolitana tem muitos guetos de controle, quer seja do narcotráfico, quer seja das milícias, quer seja de ambos. definindo territórios ocupados e seletivos. Então, espero que também essa mobilidade, essa possibilidade do eleitor expressar o seu voto de forma sigilosa venha a ocorrer. O Tribunal Superior Eleitoral tem dito continuadamente que é possível se levar uma cola e não é possível levar o telefone celular. Logo, esta cola deve ser em papel. E é justo que assim o seja, senhor presidente. Porque, primeiro, o cidadão vota para deputado federal. Quatro dígitos, quatro números. Então, tem que decorar quatro números. Se tiver escrito, facilita. Logo depois, vota para deputado estadual. Cinco números. Cinco números. Depois, vota para senador da República. Três números. Depois, vota para governador do Estado. Dois números. E depois, vota para presidente da República. Dois números. Queria registrar, e é bom que se esclareça, que o último voto é o de presidente da República. Porque em diversas eleições, com voto eletrônico, senhor presidente, as pessoas, na ânsia de querer votar para presidente, bate dois dígitos do presidente. E, batendo dois dígitos e registrando, ele votou na legenda de deputado federal. E, evidentemente, com isso, facilita muito a vida das legendas dos candidatos presidenciais mais fortes. e dificulta a vida das legendas de deputado federal daqueles partidos que não têm candidato à presidência da República. Então, é importante que os órgãos de comunicação informem a ordem de votação. Primeiro, se vota para deputado federal, depois para deputado estadual, depois para senador, governador e presidente da República. Então, queria aqui fazer essa intervenção exatamente para que não houvesse nenhuma dúvida e que ninguém vote enganado, porque todos devem votar naquelas escolhas que fizeram e não se enganar nas urnas. Daí, se é importante levar essa cola. Não é levar a sacola, não. É levar a cola. A sacola pode ficar em casa. Não queria só fazer esses esclarecimentos e, mais uma vez, desejar que essas eleições possam realmente vir a construir uma nova etapa da nossa nação, do nosso Estado, e que nós possamos nos aglutinar para, de fato, combater a miséria e a fome nesse país, construir um projeto de desenvolvimento econômico e social que seja capaz de gerar emprego e renda para que possamos estabelecer o que chamamos de Estado do Bem-Estar Social, onde a prioridade seja, de fato, educação, tema que, V. Exª, é um especialista, a saúde, a assistência social e a segurança pública. Evidentemente, quando falamos de educação, estamos envolvendo ciência e tecnologia e a própria cultura que perpassa todas as políticas públicas, jamais esquecendo da questão ambiental. Então, Sr. Presidente, são esses os meus desejos e estaremos aqui na semana que vem quando as urnas já tiverem falado e anunciado os resultados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. A quem convido para assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra com o próximo orador inscrito. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. V. Exª dispõe de 10 minutos. Deputado Luiz Paulo, nos encontramos hoje no expediente inicial, como só ia acontecer, e agora, novamente, no expediente final, neste momento, sob a presidência de V. Exª, deputado Dani Monteiro, deputado André Siciliano. Eu quero, em primeiro lugar, de novo saudar os cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, e nos seguem pelas redes sociais. Mais uma vez, saudar os nossos colegas servidores, servidoras da Alerj, e agora, neste momento, ao intérprete, que houve uma substituição, um rodízio permanente, nosso intérprete de língua brasileira de sinais, de Libras, que faz a mediação sociolinguística entre os nossos discursos e a comunidade surda do Rio de Janeiro, e a imprensa, que faz a cobertura das nossas sessões plenárias. Deputado Luiz Paulo, eu também me inscrevi no expediente final, diferentemente do que fiz no expediente inicial, mas agora é para também compartilhar algumas reflexões sobre o próximo domingo, dia 2 de outubro de 2022, quando teremos eleições quase gerais no Brasil para os cargos de presidente da República, governador de Estado, senador, deputado federal, e deputado estadual. Apenas ficaram de fora prefeitos e vereadores, que as eleições acontecem agora, apenas daqui a dois anos, no ano de 2024. Os quadriênios não coincidem. E eu quero ressaltar, em primeiro lugar, a minha expectativa, deputado Luiz Paulo, deputada Dani Monteiro, minha expectativa de que o próximo dia 2 de outubro demarque um processo de reencontro, de reencontro do Brasil com o Estado Democrático de Direito, com o ambiente, por exemplo, que contextualizou o processo constituinte de 87 e 88. A Constituição de 88 foi, como sabemos, o marco do processo de redemocratização do Brasil após 21 anos de arbítrio entre 64 e 85. As eleições de 86 elegeram uma Assembleia Nacional Constituinte, na verdade, um Congresso Nacional Constituinte, um Congresso Nacional com poderes constituintes originários e a Constituição ela é um símbolo, uma síntese, um marco desse processo de transição para a democracia nesse processo de redemocratização. Entretanto, nos últimos 5, 6 anos, este processo foi severamente afetado por sucessivos fatos graves e atentatórios à democracia brasileira, como o golpe de Estado de 2016, com a prisão arbitrária do ex-presidente Lula e com a eleição em 2018 de um presidente que não tem nenhum compromisso, que proclamadamente, inclusive, porque ele fala sobre isso com orgulho, não tem nenhum compromisso com a democracia, com a agenda dos direitos, com a agenda da cidadania, com a agenda do respeito à diversidade, enfim. Então, o que eu espero antes de mais nada é que o dia 2 de outubro demarque o início de um processo de reencontro do Brasil com o Estado democrático de direito e há muita tarefa pela frente para que isso se consolide. Em segundo lugar, quero também mencionar algo que já talvez tenha compartilhado aqui desta tribuna, deste púlpito, que é o que considero ser a escolha central, o cerne das decisões que serão tomadas no dia 2 de outubro pela sociedade brasileira, pelo povo brasileiro, e estas decisões, a meu ver, vão para muito além da escolha dos partidos que vão prevalecer ou dos partidos que vão ser derrotados, de quem vai se eleger, quem não vai se eleger. há uma escolha ainda mais profunda do que esta que, a meu ver, será a escolha entre civilização ou barbárie. Que ou o Brasil, nestas eleições, majoritariamente, de preferência fragorosamente, afirma o seu compromisso com os valores da democracia, vale dizer, com respeito às instituições democráticas, com respeito à Constituição, e à legislação infraconstitucional, com o respeito à diversidade, qualquer que seja a sua forma de expressão ou de manifestação, com o enfrentamento às desigualdades, também quaisquer que sejam, sociais, regionais, de gênero, de orientação sexual, enfim, raciais. Ou o Brasil retoma, aponta na direção da retomada desta agenda democrática, republicana, igualitarista, ou o Brasil vai descambar para esse mar de lama, de ódio, de violência, de obscurantismo, que cresceu muito e perigosamente nesses últimos anos, entre nós, sob o patrocínio principal, do principal promotor desta agenda obscurantista e odiosa e violenta e intolerante que é o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a escolha central que teremos que fazer. Eu espero, estou animado, estou confiante que o Brasil, de modo geral, e o Rio de Janeiro, em particular, façam uma opção pelo processo civilizatório, porque é disso que se trata. Façam uma opção pelo processo civilizatório. Chega de atrocidades, chega de aberrações, chega de monstrengos, chega de ataques, chega de violações de direitos, chega de constrangimentos, chega de agressões, chega de, enfim, desrespeito às mulheres, à comunidade LGBT, ao povo negro, às chamadas minorias sociológicas, não é mesmo? Ao povo pobre, de respeito à vida, à ciência, tentativa de amordaçamento da educação e da escola e de seus profissionais, a ligação do SUS, os retrocessos na reforma psiquiátrica, as tentativas de boicotar a produção agroecológica nacional, tentativa de censurar manifestações culturais, esta agenda que não é apenas conservadora, não é apenas reacionária, ela é obscurantista, ela precisa ser derrotada no próximo domingo, em nome, como eu disse aqui, do processo civilizatório. E a terceira e última coisa que eu quero aqui destacar, Luiz Paulo e Dani, Eleomar, agora de volta ao plenário, esteve conosco desde o expediente inicial durante a ordem do dia, inclusive presidir o expediente inicial. Terceira coisa, recolocar a política no seu lugar de centralidade. é muito importante isso. É muito importante lembrar, não apenas, digamos assim, das matrizes clássicas da política, como no mundo grego, por exemplo, em que se dizia que a política era a arte de promover o bem comum e a felicidade geral, ou, se quisermos, fazer referência ao que disse Luiz Paulo o Papa Paulo VI, que nem é dos papados, a meu ver, mais progressistas, como João XXIII, como agora do Papa Francisco, mas Paulo VI fez uma referência muito importante à política quando disse que, quando praticada com dignidade, a política era a forma mais elevada de caridade. Então, recuperar essas concepções e essas acepções da política que foram diluídas, se perderam. Há pessoas dizendo, por exemplo, que não acreditam mais na política e cometem aí um grande engano, que a política, ou melhor, em relação à política, não há nada que tenha a ver com crença, não se trata de crer na política. A questão da crença é um outro registro, é um outro ambiente, é um ambiente religioso, é um ambiente espiritual. Você crê no Evangelho, você crê na palavra, você crê nos orixás, você crê nos santos, você crê numa mensagem divina, você crê num milagre, você crê num sacramento. A política não é isso, a política não é um ambiente da crença, a política é um ambiente da reflexão, da análise, do cruzamento de dados, do exame de opiniões e o cotejo entre elas. Então, quando alguém me diz sempre que não acredita mais na política, eu digo, olha, não é uma questão de crença, é uma questão de reflexão, reflita. E, além disso, a importância, ele é o mais, já vou lhe conceder uma parte, de nós reafirmarmos que os problemas coletivos, os problemas, Dani, que afetam coletividade, não me refiro aqui a problemas de foro íntimo, a problemas particulares, a problemas vividos entre quatro paredes, problemas que afetam bairros, que afetam territórios, que afetam cidades, estados, países, corporações profissionais, instituições públicas, esses problemas, que têm dimensão coletiva, só podem ser enfrentados pela política, não há outro instrumento, só podem ser enfrentados pela política e, de preferência, obviamente, no ambiente da democracia. Então, como eu costumo dizer, se o menino de um, dois anos, numa família, não consegue ser matriculado numa creche, isso é um problema de dimensão coletiva e tem a ver com a política educacional de um determinado local. Se você fica um ano e meio, dois anos, no CISREG, e não consegue se internar para fazer uma cirurgia de média complexidade, isso tem a ver com a política pública de saúde. Se você fica, deputado Luiz Paulo, deputado Eleomar, meus colegas da CPI dos Trens, você fica uma hora, uma hora e meia numa plataforma de trem esperando uma estação e o trem não passa, o serviço está interrompido diariamente, isso tem a ver com a política pública de mobilidade. A política é central como instrumento de superação, equacionamento, enfrentamento de problemas coletivos. Deputado Eleomar Coelho. É uma parte, por favor. Nobre deputado Valdez Carneiro, eu tenho afirmado há muito tempo, e V. Exª abordou ainda agora esse aspecto da política, mas o que eu tenho há muito tempo é me perguntado onde que nós nos perdemos para se chegar à situação que hoje a gente vive. Não é fácil. Eu sou de uma geração bem mais à frente do que V. Exª, mais próxima do deputado Luiz Paulo. Mais distante muito da deputada Dani Monteiro. Geração bem distante. Mas, naquela época, nós assumimos, nós fazíamos política por puro idealismo. A gente queria realmente ser protagonista da história deste país onde todos tinham uma vida digna. Digna. Eu tive a felicidade de estudar numa universidade que eu sempre falo, provavelmente, daqui a 100 anos, é que este país poderá ter uma universidade como foi aquela no início. Famosa ONB. Cheguei lá, o reitor chamava-se Darcy Ribeiro. Logo depois, ele deixou de ser reitor e foi ser chefe da Casa Civil da Presidência da República, cujo presidente era o senhor João Goulart. Mas, no lugar dele, assumiu a reitoria Anísio Teixeira, grande educador, responsável exatamente pela revolução de ensino que se esboçava e que terminou a universidade refletindo isso daí na sua prática. Bom, eu sempre falo uma universidade onde você tinha, olha o que era a Universidade de Brasília. na Universidade de Brasília você tinha gente de todas as classes sociais, você tinha gente de todos os estados do Brasil e você tinha gente de todos os cursos que eram oferecidos por aquela universidade. A gente convivia, a nossa convivência ou a nossa vivência era dentro deste universo. Veja a riqueza. Quer dizer, a gente saía de lá realmente cidadãos bem formados, bem informados e realmente com disposição e muita garra de enfrentarmos tudo que fosse possível e impossível para fazer este Brasil o país grande. Então era isso. Poxa, a gente foi para a vida... Bom, terminamos os nossos cursos, fomos para a vida prática, entramos na política, muitos, não todos, mas entramos a geração que está aí na política, muitos dele é dessa época. Quer dizer, onde que nós nos perdemos que esses valores deixaram de prevalecer naquilo que seria exatamente a nossa função como membro, por exemplo, de um parlamento, de um executivo, de uma instituição importante deste país, do poder judiciário, etc., etc., onde que nós nos perdemos? Porque é inadmissível você ver um cara mais despreparado que eu tenho conhecimento até os dias de hoje, que é esse governador Cláudio de Castro, é o mais despreparado, ainda tem a petulância de se candidatar à reeleição e ainda, pior ainda, ainda está na disputa, pode até, como acontece na eleição, ganhar ou perder, entendeu? Não está, não é o cara dizendo, esse está lá embaixo, não, não. Então, tem muita coisa de erro aí, que eu, erros nossos, não é? Inclusive, o primeiro deles que a gente não teve a capacidade, não fomos capazes de identificar exatamente onde a gente estava se perdendo, logo no início, para consertar. Hoje, para consertar, vai ser muito mais difícil, é muito mais tempo, muito mais tempo, entendeu? Agora, é porque está tudo, as instituições, tudo realmente esgarçadas, não é? Esse esgarçamento, daqui a pouco, vamos ver, vamos ver se aparece aí um artesanato, o artesão, não é? Da civilidade deste país, entendeu? Para ver se começa a mudar o rumo da história e quem sabe apontar. Eu só concluí dizendo o seguinte, por exemplo, tem uma coisa que me deixa realmente indignado, mas indignado mesmo, é o roubo que se faz da juventude na sua perspectiva de vida. Isso não existe em nenhum país. Como é que uma juventude não tem perspectiva de vida por conta de estar sendo roubada essa perspectiva de vida deles exatamente por quem hoje está no comando desse país, no comando dos Estados quase na sua totalidade? Então, a gente tem que olhar ver onde é que estão os nossos erros que são vários, não são poucos e tentar consertá-los, passar pelo menos isso como experiência vivida por nós e quem sabe, mas eu gostaria de dar essa contribuição como disse o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha na sessão de hoje no expediente inicial, quer dizer, na última sessão desta semana e a última antes deste país, conhecer a nova política que irá comandar o país, nível executivo, legislativo, nível federal, estadual. muito obrigado pela intervenção. Obrigado, deputado Leomar, e para concluir, presidente Luiz Paulo, já me alonguei, apenas acrescentar um último elemento que é exatamente este que trouxe o deputado Leomar e que vossa excelência tinha mencionado. Quando as urnas falam, nós nos calamos. Isso significa dizer o seguinte, é preciso respeitar o resultado das urnas, é preciso respeitar a soberania popular, é preciso respeitar o novo desenho da correlação de forças políticas que emergirá do resultado das eleições agora, no primeiro turno, para a formação das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional, governo de Estado, nos casos de definição no primeiro turno, não será o caso do Rio de Janeiro, onde certamente nós teremos segundo turno. Enfim, consequentemente, é importante que todos estejamos imbuídos desse espírito, independente de nossas paixões partidárias, para não dar nenhuma guarida, nenhuma guarida a qualquer tentativa, a qualquer tentativa de questionamento do processo eleitoral, a qualquer tentativa de, enfim, lançar sobre o processo eleitoral qualquer dúvida qualquer fundamento, explicação que justifique o oferecimento de resistência à transferência de poder quando for o caso, seja nos governos estaduais, seja na presidência da República. Isso é muito importante, por isso que comecei dizendo que o resultado das eleições de 2022 deve apontar, antes de mais nada, para o reencontro do Brasil com o Estado democrático de direito. E, Luiz Paulo, eu só vim para esse mundo da política, só vim para esse mundo da política por uma única razão. Eu adoro a minha profissão de professor universitário, pesquisador, orientador de teses, enfim, ao ler, um professor ao ler, o que dá aula, gosta de estar na sala de aula, enfim, só vim para esse mundo da política, da política partidária, da disputa eleitoral, sobretudo, porque vivi uma experiência pessoal que transformou a minha vida e passei a supor, talvez ingenuamente, que pudesse contribuir para que outras pessoas vivessem a experiência que eu vivi. Eu sou filho da pobreza, meus pais migraram do Nordeste nos anos 50 do século passado, sem nada, sem conhecer ninguém no Rio de Janeiro, meu pai paraibano de uma pessoa, minha mãe pernambucana de Paudalho, perto do Recife, vieram para cá sem nada, sem conhecer ninguém, traziam apenas na bagagem meu irmão mais velho que tinha um ano na época, chegou a nascer no Recife, passaram quatro anos morando de aluguel num quarto, num quarto de um apartamento dentro da abolição, depois migraram para uma vila popular, na Praça Seca, em Jacarepaguá, onde eu nasci, fui escolarizado sempre em escolas públicas, sempre, tenho muito orgulho disso, e vivi num ambiente de pobreza material. Havia dignidade, mas absoluta pobreza material. E o que me tirou daquele ambiente de pobreza e me trouxe até aqui, no destino muito improvável, foi uma coisa chamada educação. educação mudou radicalmente a minha vida e eu passei a acreditar. Passou a ser uma ideia fixa, quase uma obsessão. E a razão da minha luta política, que a educação pode transformar a vida de qualquer pessoa, desde que as pessoas tenham as oportunidades que têm direito de ter. Não é por conta delas, só não. Esse papo de meritocracia, cada um por si, não é isso, não. Primeiro, o poder público tem que fazer a sua parte. Meritocracia para comparar quem parte da praia de Caraí, quem parte do Morro do Cavalão, quem parte da praia do Leblon e quem parte do Vidigal, aí não tem graça. Primeiro é equalizar as oportunidades, para aí sim, mais adiante, começar a ferir a questão de mérito, enfim, de vocações, enfim. Então, como aconteceu comigo, eu passei a acreditar que pode acontecer com qualquer pessoa, desde que os direitos lhes sejam assegurados, e passou a ser, ele é o mar, a luta da minha vida. Eu me entreguei à política para tentar contribuir o máximo possível para transformar a vida das pessoas, principalmente, não apenas, mas principalmente através da educação tal qual aconteceu comigo. Portanto, deputado Luiz Paulo, eu queria concluir minha manifestação desejando que o dia 2 de outubro, próximo domingo, seja um dia de festa democrática, festa cívica e um horizonte de fortalecimento do processo civilizatório no Brasil. Obrigado, deputado Valdeck. Próxima oradora inscrita é a nobre deputada Dani Monteiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigada, deputado presidente Luiz Paulo, que rege esse nosso expediente final. deputado Eliomar Coelho, que nos acompanha aqui também, sempre muito atento e atuante. E a todo mundo também que nos acompanha pela TV Alerj. Acho que muitos falaram aqui sobre o tema que rege, deputado Valdeck Carneiro, o tema que rege essa semana que é o tema da eleição. Nosso próprio presidente, André Siciliano, fechou a sessão com essa temática e as falas do expediente final que se seguiram trouxeram o tema. E, bom, a minha fala aqui também trará elementos de análise dessa eleição que tem sido colocada por muitos especialistas, pela população no geral, como a eleição mais importante da nossa democracia. alguns trazem a reflexão sobre barbárie, civilização, é trazido um referendo da Constituição cidadã, se a Constituição de 88 de fato ela seguirá válida ou não. E eu queria contribuir com uma reflexão que, ao meu ver, o que está em jogo nessa eleição é o próprio debate de humanidade, a nossa... Opa! Discretamente. é a nossa própria humanidade que está em jogo, os nossos pactos humanitários. Eu, como uma defensora de direitos humanos, venho muito refletindo que as violações que vemos sucessivamente no nosso país, elas se dão sobretudo a partir da banalização, da marginalização ou da criminalização da humanidade de determinados sujeitos. de fato é a eleição mais importante e está em jogo muita coisa. Está em jogo reafirmar um Brasil que é indígena, que é negro, que é trabalhador, que é rural, que é favelado. Reafirmar um Brasil que é feito de gente, que tem seus símbolos e símbolos que são próprios da sua nação, a sua bandeira, seu hino, suas referências simbólicas, mas ela é um país, uma nação feita de gente e que se identifica sobre o mesmo signo. Eu quero aqui falar de um outro processo importante também, que acontecerá daqui a alguns meses, que é a Copa do Mundo, que é uma referência maior do que é o que é ser brasileiro, ser brasileira, do que é a nossa paixão pelo futebol. Então, nós temos referência enquanto coletividade. Eu acredito muito que a nossa coletividade, o nosso adulto Ney, o nosso Baila Vini Júnior, vão trazer aí um título para a gente, mas esse debate a gente deixa para depois. Mas é inegável que o símbolo, a paixão pelo futebol, ela expressa muito sobre a nossa identidade. e é essa identidade, é essa composição coletiva que está em jogo. Um Brasil que se reconhece nas suas periferias dos grandes centros urbanos, na sua juventude negra e periférica. Não é meramente um debate eleitoreiro, mas está em jogo se a nossa juventude preta e periférica, ela tem o direito à sua humanidade conferida ou não. ou seja, se uma política de repressão que gera altos números de letalidade, se ela pode ser considerada uma política de controle social normal que deva continuar ou não. Quando falamos das nossas preservações das florestas, o que está em jogo essencialmente é a humanidade de indígenas. Se o Brasil, de fato, é um país multicultural ou se vivemos sobre um signo da globalização que tenta formatar corpos, formatar filosofias de vida. A reflexão daqueles que são os povos da floresta, elas vêm, elas partem de um outro início e pretendem chegar a outro lugar. Não adianta nós, com o pensamento, muitas vezes, da cidade, querer impor uma dinâmica de vida. Mas o que está em jogo é isso hoje. Se a humanidade dos indígenas é suficientemente necessária para que eles continuem vivendo como querem, seja migrando para os centros urbanos ou vivendo aldeados. Quando falamos da garantia da equidade de gênero, é também a humanidade das mulheres que está em debate. Se até hoje, em pleno 2022, as mulheres ainda serão consideradas posses, propriedades, ou se elas são gestoras e atuantes do seu próprio corpo, da sua própria vivência. É o direito das mulheres pertencerem em sociedade a ocupar todos os espaços que estão em jogo. É por isso que aqui diversas deputadas trazem o tema da violência política de gênero como um tema que atravessa seus mandatos e suas coletividades. porque, sistematicamente, mesmo alçando a escalada da meritocracia, ou seja, somos deputadas, méritos estão colocados aí. Mas, se ainda assim, temos a nossa humanidade conferida para atuar em nossos mandatos, ou se teremos os nossos microfones retirados das nossas mãos, ou se teremos deputados ainda tentando ganhar debates no grito, na intimidação. e é isso que vivenciamos nas ruas também. Então, ao meu ver, o debate de humanidade está mesmo presente até no debate de economia. Quando falamos de um plano de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, para o nosso país, o que está em jogo é se esse plano perpassa pelo lucro das grandes empresas ou pelo direito à renda na mão do trabalhador. Ou seja, se o trabalhador rural vai ter políticas públicas que amparem a sua vida no campo e a sua produção no campo, até porque, quando o campo não planta, a cidade não janta. Então, o que está em debate é se os nossos trabalhadores, empreendedores, ou do trabalho formal, terão o seu direito à humanidade conferida. porque há um grande alarde sobre o empreendedorismo, mas a realidade da nossa cidade e dos nossos municípios é uma guarda municipal que reprime camelôs. Ou seja, movimentos como o MUCA, aqui na cidade do Rio de Janeiro, enfrentam uma enorme dificuldade entre os seus associados porque esses trabalhadores não têm o direito ou políticas públicas que amparem o seu empreendedorismo de rua. Então, como o discurso empreendedorista dos bancos colará se o nosso Estado ainda encara camelô como um criminoso, apreende as suas mercadorias, viola seu direito ao trabalho, viola seu direito humano. Quantas vezes aqui mesmo o centro do Rio de Janeiro não é palco de cenas de barbárie, violência produzidas pela guarda municipal. Então, é essa humanidade que está em jogo. E eu falei aqui ao longo do regime de recuperação fiscal e sigo defendendo essa tese. Economia é feito de gente. Não tem economia que cresça, não tem PIB que se amplie, não tem inflação que se controle se a gente não garante o direito à alimentação dos trabalhadores, o direito à renda. Então, está em jogo se os brasileiros e brasileiras têm humanidade suficiente para fazer três refeições por dia. Ou se seguiremos naturalizando a fila do osso, a fila do lixo como algo normal. Se nós, todos aqui, inclusive os que nos assistem, ao ir no mercado, acha normal que ao sair tenham duas, três pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social. é isso que está em jogo. O nosso ser empático, a nossa solidariedade de classe que está em jogo nessas eleições. Se a gente acha normal que uma criança negra favelada com oito anos venda bala no sinal. Ou se essa criança deveria ter uma política educacional que garanta o seu acesso e permanência nas escolas da rede pública. Então, vou caminhando para o final dessa reflexão, pedindo para que todos e todas que nos assistem, que acompanhem aqui esse debate, que para mim, deputado Luiz Paulo, foi bastante enriquecedor desde a sua fala, a fala do deputado Eleomar, deputado Valdeck, até mesmo deputado André Siciliano, mas que nessas eleições a gente reflita sobre um voto com consciência, um voto que você leve para a urna sim o seu documento, a sua caneta, mas que você leve a sua consciência de classe, quem você é, de onde você veio e para onde as políticas públicas precisam apontar para garantir a dignidade humana. Então, precisamos levar para a urna toda a nossa sensibilidade, a nossa esperança num Brasil feliz, a nossa solidariedade com o próximo, é sobre o direito da minha família a comer, mas é sobre o direito de todas as famílias comerem, é sobre a minha vida, mas é sobre a vida de toda a juventude negra e favelada, é isso que votaremos no domingo, no 2 de outubro. Então, se atentem às regras do Tribunal Superior Eleitoral, a garantia do e-título, é até sábado para atirar, se orientem pelos horários de votação, das 8 às 17 horas, então, calculem, organizem o seu domingo baseado na necessidade de ir lá, fazer o seu direito pleno, o exercício da cidadania do voto, o voto que foi um direito conquistado no nosso país a partir de muito sangue, suor e lágrima. É bem verdade que cada vez mais a gente se questiona sobre a obrigatoriedade do voto, mas jamais esse questionamento nos leve a não reconhecer o avanço histórico que é o povo trabalhador preto, indígena desse país ter direito ao voto. Então, exercitem esse direito pleno à cidadania. E nós, a partir da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, pensando o pleno direito do exercício à cidadania do eleitor votar, mas considerando a realidade da fragilidade social e econômica que o nosso povo vive hoje, oficiamos ao governador Cláudio Castro, bem como produzimos pelo nosso mandato uma indicação legislativa simples, pedindo para que no 2 de outubro, no domingo, as tarifas de transporte públicos sejam isentadas, que nenhum trabalhador, que nenhum jovem, não vá votar porque não teve o dinheiro de passagem. As nossas passagens hoje têm tarifas altíssimas e a média é que cada um vai gastar cerca de 10 reais no mínimo para o seu deslocamento. Então, que o governador siga o exemplo do poder público municipal e isente as tarifas. E não só isentem, mas que também fiscalize o cumprimento do tamanho da frota no domingo, porque não adianta isentar e os grandes conglomerados de transporte retirar o transporte da rua e cercear o nosso direito à cidadania. É frota plena na rua no domingo e controle e fiscalização do executivo para que isso aconteça, que garanta ruas seguras para o exercício democrático e cidadão do voto. Desejo a todos um ótimo final de semana, muita sorte, muito sucesso para todos que estão aí ocupando a rua e disputando corações e mentes para um projeto de Brasil possível. E vamos juntos, gente, vamos exercer o nosso direito. O voto é pleno direito democrático e é uma necessidade nesse Brasil que vivemos para eliminar a fome, para eliminar a violência e violações de direitos, votem com consciência. Em não havendo mais oradores e oradoras inscritos, está encerrada a sessão. Tenham todos uma boa tarde.